Eu quis te conhecer, mas tenho que aceitar a beira Ao nosso amor eterno não dá Pode ser cruel a eternidade Eu ando em frente por sentir vontade Eu quis te convencer Mas chega de insistir, caberá Ao nosso amor o que há de vir Pode ser a eternidade, mas Eu ando em frente pra sentir saudade Papers, creepy crannies In my bed Everybody thinks that I'm sad I'll take my heart and melodies and peace And birds will hear my words We'll be both eyes and you and then together Cause I can't forget about myself Trying to be everybody else I feel alright that we can go away And please my day I'll let you stay with me And feel surrender Porque eu quis te conhecer Mas tenho que aceitar Caberá Ao nosso amor eterno não dá Pode ser a eternidade Mas caminho em frente pra sentir saudade Eu ando em frente pra sentir saudade Eu ando em frente pra sentir saudade Eu ando em frente pra sentir saudade